Um motociclista embriagado foi preso na noite de sábado, após ameaçar a ex-esposa e vizinhos dela na Avenida das Andorinhas, em Nova Mutum. Uma guarnição da Cavalaria da Polícia Militar foi informada sobre as ameaças e localizou o suspeito em uma motocicleta de cor prata. Durante a abordagem, foi realizado o teste de etilômetro, que constatou 1,11 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Essa não seria a primeira vez que o suspeito ingere bebida alcoólica e vai até a casa da ex-mulher tentar reatar o relacionamento. Só que ao receber um não, ele começa a ameaçá-la e quem estiver próximo. O homem e a motocicleta foram encaminhados até a delegacia municipal.